Sejam bem-vindos ao Ateliê da Célia e vamos bordar, vamos bordar aqui essa moranguinha com esse ponto aqui, francês, não francês, vamos encher ele todinho, ok? Já botei aqui o ponto que fica mais bonito Então, vamos lá Você só enrola uma vez É assim, ó Uma vez, coloca aqui dentro Aí vem aqui, ó Outra vez, coloca aqui Porque se botar duas vezes, fica muito grandão Muito estufadão, não fica delicado Aí você bota assim uma vez, ó Tá vendo? Aqui Logo assim, bota assim Aqui Tô rodando assim que é pra poder ficar Mais bonitinho Melhor pra mim bordar Aqui Aqui, em verde E aqui, tá vendo? E tá vendo? E tá vendo? Só pegar a agulha aqui, ó Por baixo E arrudear ela assim, ó E colocar aqui Tá vendo? Tá vendo? Pega por baixo novamente Arrudeia assim e coloca aqui Tá vendo como fica lindo Aqui tá com o que fica lindo? Aqui tá a sua cestinha Se vocês gostar, dê seu like Compartilhe Ative o sininho Pra receber suas notificações em casa Viu? Se inscreva Quem não for inscrito Porque quando eu atingir a meta Que eu tô pretendendo Eu vou fazer um sorteio Pra vocês E o sorteio vai ser ao vivo Numa live que eu vou fazer Quando eu estiver pertinho Eu aviso a vocês Então fica na paz de Deus Uma boa noite pra vocês Pra mim é início de noite Bem dizer Porque eu comecei agora A bordar Então ainda vem mais vídeo por aí Fica na paz Tchau